Uhul! Mais uma rotina com a gente! Bora lá, galera! Pegamos a moto a se picar para ver o povo lá que ia com a gente Demos uma paradinha no meio do caminho para conversar com o pessoal Para ver se realmente eles iam, né? Aí cunha aí, ó, só de boa Aí chegamos, tudo de bem, chegamos na casa do pessoal Pegamos o pessoal e estamos aí, ó Eu, minha sobrinha e minha cunhada Estamos todas atrás de moto Se picar o pessoal vem atrás Bora, gente! Olha a estrada aí, gente! Não é muito longe, bora, bora, bora! Chegamos no sítio Quem gosta de jogar bola, gente, olha que maravilha aí, ó Campo 100 gramas, mas está valendo Pegamos a estrada aqui, vai direto para o espaço G Bora, 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 sem preguiça Entramos aqui já no espaço G Bora, 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 bora! Está chegando, está chegando Olha o espaço G, já, 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 já Ih, chegou no espaço G Gente, aqui é maravilhoso Olha o tanto de pé de licurizeiro E aí tem duas piscinas para quem não conhece Infantil e de adulto, né? E eu não perdi tempo, já fui logo na cervejinha Aproveitei também para tirar aquelas fotos e fazer um videozinho para postar Tiktok E no Instagram, que eu não sou nenhuma boba, né, gente? Olha a minha irmã aí brincando no parquinho Eu também, que eu sou dessas Olha a bichinha como está Meu Deus E o Rango Gente, inventamos comer logo uma carnezinha Com essa cervejinha e uma mini farofinha Já pulei para a piscina Que eu sou dessas, gente Pensei no frio, maluco Estava aí com as meninas Que essa piscina era de adulto E as meninas ficaram muito fundas para as meninas Aí está aí a minha cunhada Está de boa, né? Bateu ali um frio, véi A coitada se embrulhou logo, né? Gente, para quem gosta também Tem campo, viu? Se você gosta de jogar uma bolinha Hum, tem campo muito bom Inventamos de ir embora Já eram umas quatro e pouco Aí minha cunhada, minha sobrinha E aí nós na moto tirando ondinha E aí minha filha tirando onda Que minha irmã estava atrás, maluco Minha irmã estava lá atrás, ó Vocês acreditam que a mulher passou da gente? Falei, meu Deus Olha onde já está na frente E aí a gente, pá Peguei e falei com a unha Bora passar delas Daí, ó Deixamos comendo poeira Vamos demorar uns minutinhos A mulher estava na frente da gente De novo, eu falei Meu Deus do céu É, gente A gente acabou se contentando Porque a gente não ia passar dela mesmo Mas aí pronto Passamos aqui pela A fábrica de cal E aí a gente pegou Deixou Maiana Minha sobrinha, né? Passou na casa dela E aí a gente se picou De volta para casa, né? Porque a gente queria Encher o bucho Que a gente Como é tirar gosto Mas não adiantou Gente, o macarrão estava muito gostoso E depois vem o tal do brownie Com um sorvetezinho Pronto Bateu a noite, né, gente? Escovar o dente E ligar as luzes E dormir Dormir Beijo E até o próximo vídeo Beijo E aí E aí E aí